A minha expectativa é o melhor possível, jogando um clube de tradição aqui em Ribeirão Preto no Brasil. Eu estou muito feliz porque é a cidade onde eu estou morando agora e quero dar o meu melhor e, se Deus quiser, prolongar a minha estadia aqui em Ribeirão, no Botafogo. O meu contrato é três meses, mas eu pretendo e tenho essa meta de prolongar por muito tempo. Você chegou como indicação do Juninho Fonseca, eu acho que você chegou a trabalhar com ele ou jogou contra no Campeonato Sumatogrossense. Como é que foi essa relação com esse profissional e como foi o seu ano de 2014 até agora, a chegada ao Botafogo? Então, eu trabalhei com o irmão dele e o meu empresário comentou com o Juninho que eu estava jogando lá no Campeonato Sumatogrossense. E eu joguei contra ele quatro vezes, se eu não me engano. E a gente manteve um contato, assim, de amizade mesmo e ele veio me ajudar nessa vinda aqui para Ribeirão. E foi isso. E no Campeonato Sumatogrossense, eu comecei lá esse ano, jogamos o estadual lá, fomos vice-campeão. Perdemos dois jogos só e pintou essa oportunidade, vim para cá e, como eu falei, eu espero dar o meu melhor e ficar aqui bastante tempo. Tiago, boa tarde, bem-vindo. Vocês chegam na véspera do Clássico da cidade, amanhã tem Comefogo. Difícil o Ferreira optar, obviamente, vocês estão inscritos, mas difícil optar por três jogadores que estão chegando agora, não tem entrezamento ainda. Mas Clássico é sempre bom de jogar, é jogo que vocês gostam de participar. Dá uma vontade de estar em campo amanhã e ajudar o Botafogo contra o comercial? Então, com certeza, vontade de estar em campo em todos os jogos eu quero estar, mas eu sei que já tem um grupo que está vindo jogando e eu já vim com essa tranquilidade de saber me colocar no meu lugar. E se pintar oportunidade, eu espero agarrá-la e jogar mais jogos possíveis. Se eu puder, porque só assim eu vou conseguir mostrar o meu valor. Tiago, você é zagueiro, você chega num clube, na competição, que tem a melhor defesa, num grupo jovem, num grupo que tem alguns jogadores experientes, principalmente no seu setor. É mais fácil chegar numa equipe que tem esse histórico aí de ser a defesa menos vazada da competição? Como é que você vê essa disputa na zaga? Porque você chega para repor um lugar de um jovem que infelizmente veio torcer o joelho, mas que tinha muito futuro. É um grupo jovem com uma mescla de diferença. Como é que você vê isso? E como é que você vê essa zaga do Botafogo sendo a melhor aí da Coppolis? Então, eu moro em Ribeirão Preto e eu tenho acompanhado, né? E vi alguns jogos e tal. E eu sei que os atletas que estão aí jogando nessa posição são grandes atletas, apesar da idade, são bastante experientes dentro de campo, sabem se colocar bem. E como eu falei, eu vou esperar a minha oportunidade. Se ela aparecer, eu vou agarrar e dar o meu melhor, que é o que eu quero. E se Deus quiser, vai acontecer. Boa tarde. Bom, já trabalhei aqui em Ribeirão. Comecei em 2009 aqui no Olé Brasil. Trabalhei por quatro anos aqui. Depois tive essa passagem pelo Grêmio agora, com dois anos e meio. Tive uma lesão há dois meses atrás. Perdi um pouco de espaço e, como já conheci aqui o Botafogo pelos quatro anos que joguei aqui, de rivalidade e tudo mais, sabei da grandeza que tem o Botafogo. Trabalhei com o Ferreira esses quatro anos, com o Alexandre, esses quatro anos que estive aqui. E quando a gente conversou, eu precisava procurar o meu espaço, respirar uma coisa nova, né? E sabia que o Botafogo seria um grande clube para mim recomeçar e ganhar o meu espaço de novo. Você, como você disse, trabalhou com o Ferreira. Foram quatro anos, inclusive, você vem por indicação dele. E numa posição de as jogadoras que você já conhece, o Cisne, o Baratela, também. Acho que você chegou a jogar com os de menos no Olé Brasil. Facilita esse entrosamento e como é que é voltar a Ribeirão Preto e reencontrar esses profissionais que você trabalhou no Olé? Bom, por conhecer o Ribeirão Preto, por saber da cidade grande que é, por ter essa oportunidade de voltar para cá de novo. Trabalhei, sim, com o Cisne, o Baratela, a Gimenez. Trabalhei com o Gabriel Volante, que hoje são os três titulares, né? Cisne, o Baratela e o Gabriel. E chego bem, né? Chego bem recebido, por já ter os amigos aqui. E é igual eu falei, é procurar meu espaço, a equipe já está montada, já tem várias rodadas aí. E trabalhar, trabalhar cada dia mais para poder conquistar meu espaço aí na equipe. Quais são as suas principais características como volante? Bom, eu sempre tive muita versatilidade. Já joguei de primeiro volante, de segundo volante. Um volante de muita marcação, mas que também tem qualidade no passe. Essas são as minhas qualidades. Primeiramente, fazer um bom trabalho, né? E contrato curto. Preciso mostrar no futebol para os diretores, para o professor, que ele possa vincular até para o polistão. Mas, primeiramente, pensando na Copinha, continuar essa sequência que o Botafogo está tendo, está invicto. Esperamos fazer uma boa campanha e sair com o título desse campeonato. Boa tarde. Eu gostaria que você falasse das suas características como atacante. Você joga como atacante de ar, é um jogador que joga pelos lados. E como que é para o atleta chegar com um contrato curto? Às vezes, a gente vê muita gente falar que o atleta, quando ele faz um contrato muito longo, muitas vezes ele se acomoda. Quando ele faz o contrato curto, é o contrário. Ele tem mais gana, ele tem mais vontade para mostrar serviço e poder, aí sim, renovar o contrato? É, tem os dois lados, né? Eu sou mais um meio atacante. Não sou muito de ficar vindo na área, não. Sou mais de trás, mais de liberada. Contrato longo é bom para o jogador, né? Tem mais estabilidade financeira, tem tranquilidade para você trabalhar dia a dia, tudo. Mas como que eu vim em contrato curto? Tem que fazer tudo nesses três meses aí de campeonato para, quem sabe, estender o vínculo ou a própria outra equipe vir e gostar do futebol. Rafael, você já jogou muitas vezes contra o Botafogo, pelo que pude ver aqui. E eu estava olhando também, sendo o seu de 2014, foram poucos jogos que você fez, né? Também chega para ser um processo de readaptação sua para o futebol. Você, se não me engano, jogou três jogos, sete jogos de 2014. Como é que é para você essa chegada aqui com esse número pouco de jogos e essa competição dentro do elenco do Botafogo? Como você falou que é meia atacante, meia tem o Vitor, que está jogando muito bem. E o ataque também está fazendo muitos gols aí na Copa Paulista. Eu fiz um contrato de dois anos com o Paraná Clube. Eles acabaram me emprestando para o Rio Branco de Paranaguá. Aí jogamos estadual lá, pouco visibilidade no campeonato. Joguei o campeonato todo, chegamos nas quartas de finais lá, perdemos para o coxa. E vim para jogar contra o Botafogo, é muito bom. Espero fazer uma boa competição. O Vitor conhecia ele no Monte Azul, lá quando ele estava na base. É um excelente jogador, sempre falava que gostava muito dele. É poder ajudar, né? O professor precisar de mim, eu estou aí para ajudar e fazer esse bom campeonato. Se precisar, vai amanhã para o jogo, porque o Kaique está fora, né? Está faltando um atacante aí, o Alferreira tem algumas opções. Mas você, a documentação era até ontem, o clube já está ok. Mas e fisicamente, como é que você está? Eu parou a Copa, eu voltei do Paraná, não treinei mais. Com o grupo, assim, só treinando particular. E acho que minha documentação não está pronta ainda, porque o Paraná ainda não... Faltou entrar com a rescisão federativa lá e ainda não entraram. Estamos negociando lá para ver se eles entram hoje ou segunda-feira.